Hello players, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um BBB e hoje é dia de monstro aqui na casa e a gente já tá aqui espiando a galera da casa, mas ó, o Bernardo, vamos ignorar isso, o Bernardo tá aqui Taylor também, ok, então quem tá nessa casa aqui, no sobrado, é a Taylor, Nayana e Bernardo É, estão os três aqui, muito bem, os três estão aqui, vamos pedir pra esse povo conversar? Conversa aí galera, conversa, conversa com a Nayana também, Bernardo aproveita que você tá na mesma casa Vamos compartilhar segredo com todo mundo E vamos tirar isso daqui, né, a gente deixou o slider aqui pra eles, mas vamos tirar Pronto, já arrumei aqui a decoração da festa, já tá tudo ok, a gente tem o nosso cantinho aqui que ninguém mexe também Tem uma galera aí me pedindo romance, me pedindo pra fazer umas coisas diferentes aqui na casa E eu pensei em aproveitar isso com as pessoas que já tiveram aí um possível romance, tá? Deixa eu ver aqui, a Kylie tá aqui, ela tá comendo alguma coisinha, legal O Pedro foi dormir? Foi dormir A Ana, nossa líder maravilhosa, está aqui Ela tá indo dormir, mas ela tá indo dormir na cama errada Então já deixa eu colocar ela aqui, ó, na cama certa dela Que essa é a cama dela, ok? Bernardo da outra casa, né, Ana Taylor Essa aqui, a Melina já tá dormindo E a Kylie tá aqui, muito bem É isso aí É... ok, o pessoal da outra casa se tornou amigo Tá? Ok, eles são os três conversando Que bonitinhos Eles podem sentar-se e bater papo aqui Vou colocar eles lá no sofá que é mais confortável Vai Bernardo, vai também Aproveita, meu filho Faz amizade com essas pessoas Tá todo mundo conversando, tá muito bom Legal, eles estão aí fazendo a aliança deles, né Nessa casa agora, no sobrado que eles estão Ryan, você não pode Quer vir passar o tempo? Não pode, amigo Bom, duas pessoas saíram A Ana foi nadar Tá indo lá fora O Bernardo foi dormir Porque ele está com sono E a Taylor sobrou Então é o seguinte Quem tinha amizade Amizade não Romance aqui nessa casa Era Era a Taylor Bom, pelo que eu tô vendo aqui A Taylor, ela tinha alguma coisa Uma possível coisinha com o Tomás Nem amigos, nem inimigos Apenas um relacionamento mediano Então talvez ele tivesse uma coisinha Mas não tem mais nada A Kylie não tem nada com ninguém Melina também não A Taylor era com o Tomás que saiu O Tomás E o resto desse povo não tem nada com ninguém Minha gente Nada com ninguém No quesito amizade aqui na casa É Tá tudo bem baixo também O Bernardo tem mais com a Taylor E com a Nayana Com a Melina Bons amigos Bons amigos Pois é gente Eu não sei nem quem juntar com quem Aqui nesse negócio A Melina e a Taylor Elas são boas amigas também Eu acho que poderia ser um casal Talvez, né? Mas o pessoal não costuma flertar aqui muito não E a Kylie, gente A Kylie, pelo amor de Deus A Kylie não consegue Não consegue Não dá Nayana de madrugada 1h20 da manhã Ela tá aqui, ó Jogando basquete Bom, aproveita Porque amanhã é dia de monstro E os nossos monstros Serão quem? Serão as pessoas que saíram por último Então Da prova da semana passada Então É Bernardo Bernardo e Taylor Exatamente Bernardo e Taylor São os dois monstros A nossa sugestão de monstro Dessa semana A nossa sugestão de monstro Dessa semana Vem de dois inscritos aqui do canal O primeiro deles foi o Yuval E o segundo foi o Andrei Gameplay 360 E os dois sugeriram que eles Os monstros se vestissem de cachorros quentes E o Andrei ainda completou Dizendo que eles deveriam Cozinhar os cachorros quentes Para as outras pessoas da casa Eu achei isso muito legal Porque, né? Temos que aproveitar este momentinho Então a Nayana tá aqui com vários Movimentos de basquete Ok Vamos esperar esse povo acordar agora E eu vou, inclusive, pedir pra Nayana dormir também Porque ela tá Ela tá precisada, amiga Vai dormir Ok Estamos aqui Inclusive, fantasias Vamos colocar Deixa eu ver Ah, justamente, né? No lugar aqui do coalinha A gente vai Coalinha não Guaxini, meu Deus do céu Se eu falar coala mais uma vez Ok Eu vou deixar a Taylor De cachorro quente assim A gente tem cabeça de cachorro quente? Não, né? Será que vai ter acessórios? Bom, eu vou colocar eles com esse chapéuzinho aqui, tá? Porque eu acho que combina mais Com a fantasia dessa vez E o Bernardo também Vai ganhar a fantasia De guaxinim Então tá aqui Vai virar um cachorro quente E aqui ele vai ganhar um chapéuzinho Tem o mesmo chapéuzinho Ótimo Ok, então a Ana Já tomou banho? Legal Vai comer alguma coisinha, Ana? Escolhe o que você quer comer Acho que ela escolhe uma salada O Pedro tá tomando aqui Uma bebidinha E o Bernardo vai comer alguma coisa Eu preciso que você já troque seu traje Bernardo Trocar de roupa Vamos ver E coloque seu cachorro quente E a Taylor também Vou pedir pra ela aqui, ó Trajes Trocar de roupa Cachorro quente Vou pedir Pronto O Bernardo já tá de cachorro quente Vamos comer macarrão com queijo Come Isso Taylor, você tá tensa Você pode tomar uma ducha Tomar uma ducha breve Ela também já tava vestida Mas vamos ver se ela vai Botar a roupinha de novo E É Tá, o Bernardo não tá comendo Esse macarrão com queijo Eu vou guardar de novo Ele vai pegar outra porção Tá, tudo bem E a Taylor tá aqui Tomando um banhozinho Lavando o sovaquinho Muito bem Pedro já tá fazendo ginástica Meu filho Roupa dele, olha Descolada Combinando tom sobre tom E a Aninha A Aninha tá aqui na mesa Já comendo Uma saladinha Nayana tá nadando na piscina Porque ela adora nadar E gente, sabe o que eu pensei? Eu pensei em incentivar Algumas Interações entre eles De romance E etc Pra ver O que que eles vão O que que ela vai fazer aqui? Limpar comida estragada Tá, vou deixar ela limpar Comida estragada Ok E essa gostosura aqui Essa belezura Vai, deixa eu ver Praticar canto Vai ter que cantar Ok Começou a cantar Que tragédia Tá, mas a Taylor tá muito irritada Fazendo esses cachorros quentes Meu Deus do céu Espero que ela não queime nada Dessa vez Bernardo Eu acho que tu podia dançar Dançar alguma coisa A Nayana tá dormindo aqui Meu Deus do céu Eu vou pedir pro povo Sentar por aqui Sentar aqui A Kylie vai sentar aqui também Pedro vai sentar aqui O que mais tá faltando? A Nayana A Nayana tá dormindo Eu chamei todo mundo? Kylie Taylor Chama todo mundo Chamar pra refeição Que é um cachorro quente Vegetariano Ok Aí a Ana também Ó Chamar pra refeição Pronto Aí eu vou pedir pra todo mundo Sentar por aqui Espero que isso funcione Bernardo Deu Deu de Pode pegar um prato Meu Deus Olha o estado do Pedro Tá imundo, gente Vai comer o cachorro quente Como? Meu Deus do céu Tá, Kylie Você vai sentar aqui, amor Senta aqui Volta pra cá Pedro também vai sentar aqui Sozinho Porque ele tá imundo Volta pra cá Bom, o povo tá comendo aqui Bernardo Eu não sei onde é que ele tá Vou pedir pra ele sentar aqui E a Nayana tá dormindo Mas eu vou pedir pra ela também Pegar uma porção Pega uma porção Cadê Bernardo? Tá voltando Bernardinho Desfilando de cachorro quente Servindo seus cachorros quentes Ele tá muito feliz Com essa fantasia Meu Deus do céu, gente Imagina você passar o dia Enrolado num pão Tá, Bernardo E aí? Senta aqui então, cara Já que a Kylie sentou ali Você senta aqui E esse cachorro quente Como é que tá? Meu Deus do céu Esse outro aqui tá fedendo Mas, gente, parece Fiquei até à vontade De comer cachorro quente Parece cachorro quente normal A Kylie tá até cheirando prato A Ana também Ok Acho que eles estão gostando Tá todo mundo cheirandinho Tá delicioso Deixa eu ver Ficou excelente esse prato Ficou normal Mas é seguro pra vegetarianos Que é muito bom Que a gente tem vegetarianos na casa E o Bernardo já tá puto Por quê? Tá? Não sei por quê Bernardo Ele não se dá bem com a Kylie Mas vamos pedir pra ele conhecer aqui a líder Eu acho que a Taylor e a Melina Elas podiam ter alguma coisa, gente Porque elas são muito melhores amigas Então eu vou só tentar uma interação romântica Vou perguntar se é solteira Tá todo mundo brabo Tá todo mundo muito brabo Fazer exortação É... Vou fazer algumas coisinhas aqui Vamos ver Vamos... Confessar atração Pra ver o que que rola Vamos só fazer um teste A Melina tá indo limpar as coisas Pedro, eu preciso que você tome um banho Porque sem condições, meu amigo Sem condições de ser feliz desse jeito Deixou o pratinho aqui E foi tomar um banho legal Cadê Taylor? Taylor e Melina Taylor e Melina Melina, volte aqui Cadê Melina? Melina tá voltando Melina tá voltando Estou curiosa Pra saber o que que vai dar Sentaram aí Nayana também tá ali Legal Vamos conhecer aqui Nayana e Ana Vamos se conhecer A Ana tá puta Porque ela tem que ir no banheiro Tá, vai no banheiro A Nayana também tem que ir no banheiro Então tudo bem, meu Deus E agora? As duas aqui Estão conversando Estão tímidas É isso? A Melina tá muito chateada agora Por que que ela tá puta? Quando a música acaba E ela tá tensa Tudo e tenso Ok, Bernardo Sente-se aqui E discutir interesses Vai, Taylor Conversa Ela tá envergonhada Por que? Encontro desajeitado Ah, meu Deus Não deu certo Acho que não rolou Vamos ver como é que tá aqui A amizade delas Tem nada Tem absolutamente nada Elas são apenas Boas amigas E a Taylor foi se esconder na cama Porque ela está com Vergoinha Está com vergoinha E ela vai fazer o que agora? Alongar-se Tá, aproveita e faz um xixizinho Melina Tá indo fazer um yoga Porque ela está tensa Pra caramba Meu Deus do céu Que mulher magra Minha Nossa Senhora Estica-se músculo Gente, se eu me esticar desse jeito Eu acho que eu não volto mais pra mim Eu não volto mais pro lugar Eu vou ficar pra sempre Com os braços abertos Que horror, né? Por isso que a gente tem que fazer o que? Educação física Se exercitar E a Kali tá limpando A pia E ela tá cheia das perebas Meu Deus Vamos pegar uma bebida Vamos curar esse povo com bebida Bebida, eu digo Chá saudável Meu Deus Se a pia continua podre A pia continua podre Quem é que pode limpar essa pia? Vamos pedir pro Pedro Limpar com vigor Porque ele tá animadaço Bom, o Kali já faz mais um bule de chá verde saudável Melina tá tensa Tá indo tomar um banhozinho Ok E a Taylor tá furiosíssima Então ela veio aqui fazer uma yoga também Pra ver se ela se acalma Pelo que eu entendi Naiana está indo para o banheiro Apertadíssima Ana Ribeiro Já fez xixi? Acho que já fez xixi Tá aí o Bernardo Cadê? Bernardo tá aqui de bobeira Então ela tá todo mundo de bobeira Vamos discutir sobre carreira Sobre autores favoritos Vamos conversar Com a pessoa aqui E ele tá tenso também Minha gente Ele tá tenso Mas vamos conversar Taylor também continua Meu Deus Tá furiosíssima Ela vai fazer o que? Corrida raivosa A Melina Tá com a fantasia dela De guaxinim Porque ela gostou Então temos vários monstros na casa Por aí Quem mais? Cadê Kylie? Kylie tá sendo malucona O que ela tá fazendo? Esperar a chá ficar pronto Ok, a chá ficou pronto Será? Vamos conversar com isso aqui Vamos conversar com o Pedro Vamos começar um humor absurdo Pra ver o que vai acontecer Não faço a menor ideia Compartilhar fotos Elogio sincero Benefício do vegetarianismo E alegrar o dia Vamos dar outro elogio sincero Vamos ver o que vai rolar aqui Melina Já tá mais calma Trocou de roupa E os dois estão aqui conversando? Esse aqui tá furioso Porque situação sem vencedor Ih, eles tão discutindo mesmo Bater papo Não, apenas batam Chegar ao entendimento Se entendam, gente Fofocar Meu Deus, eles tão brigando Eu tô tentando fazer as pessoas Discutir? Não, nada de discutir É Desculpar-se Ok Ok É Vamos tentar ficar mais de boas Chegar ao entendimento Desculpar-se de novo Vamos contar uma história engraçada Vamos tentar mudar isso Vamos Fazer uma piada Toque-toque Contar piadas sobre patos Vamos tentar deixar uma coisa mais amena Nessa situação Perguntar sobre o dia Meu Deus, ela também tá muito brava Meu Deus do céu Não é muito bom brigar com o líder Na semana da liderança Por quê? Perguntar sobre o dia Tayana tá furiosa Por quê? Bater papo com o Bernardo Tá Chegar ao entendimento Também Conhecer Vamos conhecer Bernardo Compartilhar fotos Vamos ficar calminho Discutir paz mundial Será que discutir é uma coisa boa? Vamos ver o que pode fazer Conhecer Vamos pedir pra eles se entenderem E tá os dois aqui jogando basquete Vou pedir pra Kylie dar umas chegadas aqui no Pedro Gente, ele tá disponível Ele já virou Oi, oi Você tá querendo falar comigo? Acho que eles estão Contar a história envolvente Vamos dar aquela paqueradinha Elogiar a aparência Meu Deus do céu O que mais? Perguntar sobre o dia Vamos fazer um vai e vem assim, né? Tipo Não vamos atacar com tudo Porque senão o Pedro vai se assustar Então vamos colocar aqui Uma piada interna Ok, o Pedro Henrique é solteiro Acabou de aparecer aqui pra mim, tá? E esses dois aqui estão mais de boas agora? Tentar acalmar Ok Implorar perdão Meu Deus Que bonitinhos Oferecer rosa Não fica furioso Não fica furioso Tá passando 15 minutos Implorar perdão Implora perdão Ok Então Desculpar-se Encontrar ponto em comum Ok Eles aqui estão constrangidos? Acho que ela não vai ficar constrangida, não Cantada Meu Deus Vamos dar uma cantada Meu Deus do céu Os dois aqui na tela Vamos ver o que tá rolando Aqui ficou doente Ana ficou doente Ele ficou chocado Ele ficou chocado Ih Ficou paquerador Ficou paquerador Vamos ver Foi com a Kylie Foi com a Kylie Tá Aninha Tá tudo bem com o Bernardo? Meu Deus do céu O Bernardo vai ganhar um voto Gente O Bernardo não pode fazer isso Ele tá envergonhado A Aninha vai tomar um chá Enquanto isso, tá? A Aninha vai tomar um chá Vamos pegar uma bebida aqui Pegar uma bebida A Bonitona aqui Tá esperando o chá ficar pronto ainda? Não O chá já ficou pronto, amiga E você foi tomar um banho Tá, tudo bem Toma um banho A Aninha também vem aqui A Melina tá bem? Será que ela tá bem? Deixa eu ver Também tomou uma bebida saudável Melina, cadê Taylor? Vai atrás da Taylor A Taylor, inclusive Tá aqui, ok Tá com vergonha Vamos pedir pra elas se encontrarem Agora vai ser a vez delas E o Bernardo Ele tá ferradíssimo E ele tá tenso Então eu vou fazer o seguinte Antes de falar com a Ana de novo Eu vou pedir pra ele tomar Um banho de espuma, tá? Um banho de espuma Ele também pode fazer yoga dele Aqui sem problema nenhum A Aninha tá pegando uma bebida Tá tomando um chazinho Porque ela está com umas perebas Na pele dela Meu Deus do céu Umas manchas esquisitas Tipo capa Até na cara dela Tem essa mancha Minha gente Meu Deus do céu E é tipo os morangos Agora que eu Parece os morangos Essas manchas Ok O Pedro tá aqui Paqueirador Cadê Kylie? Kylie Jenner Kylie Jenner Está aqui Ela está indo lavar a louça É isso? Tá indo lavar a louça E agora vai ser a vez Do Pedro Henrique Atacar Kylie Gente Vamos lá Vamos pedir pra ela Pra ele beijar mãos Vamos beijar mãos Meu Deus do céu Ele vai chegar chegando Perguntar se é solteira Kylie E vamos elogiar a aparência dela Né? Vamos fazer isso Acho que tá rolando Eu vou fazer o início aqui Depois eu espero que eles Continuem esse romance Perguntar sobre o dia Vamos, né? Fazer uma piada interna Pra ela também Vamos confessar a atração Querendo ou não Gente Eles são muito bonitos A Kylie é muito bonita E o Pedro Ele também Tem um Ardido Deixa eu virar a tela Ele é galanzão também Eu tô achando que ele é Então Vamos contar uma piada Sobre marcianos Vamos oferecer uma rosa Ó Tá subindo lá A paquera deles Então tá Vou deixar assim Taylor tá juntando louça E Melina Vai entrar na piscina É isso? É isso Bernardo Tá ficando calminho? Bernardo Ele precisa o quê? Na ausência de doença Ele precisa de uma bebidinha Daquelas também É... Deixa eu ver O que que nós temos que preparar Bebida Deixar gelado Limonada Eu vou preparar uma limonada Pra ver se a limonada Ou não Não, não, não Não vou fazer isso Sabe o que eu vou fazer? Só dar um pausezinho Comer uma refeição rápida Suco de laranja Cadê o suco de laranja? Suco de laranja Isso aqui Suco de laranja É o que temos Pra ver se a gente cura A nossa doença Aqui com Bernardo Costumava curar Antigamente Então Bernardo Tá aqui Pegou um suquinho Beleza Vou pedir pro Bernardo Sentar aqui De novo E vou pedir Pra Ana Também Sentar aqui Ok A Taylor Foi dormir? Tá, ela tá tirando o cochilo E a Melina Tá aqui Então eu vou pedir Pra Taylor Vir pra cá Ó, as duas Estão se abraçando Aqui, ó Ok Foi embora A Melina Tá doente Eu quero abraçar A Melina também A Melina também Tá com dor de cabeça Vamos nos abraçar Ok Vamos tentar De novo Elogiar a aparência Meu Deus Alguém se jogou ali E vamos É Dar uma cantada Vamos dar uma cantada A outra tá limpando Aqui nos nossos pés Ó, meu Deus do céu E a cantada E a cantada não rolou, né Cantada não rolou E a Taylor tá envergonhada Então realmente, gente Não vai rolar A Taylor tá indo se esconder Melina Vamos fazer o seguinte Melina Vem aqui beber um chazinho também Pegar uma bebida E a Ana E a Ana tá indo aonde Ana, vem aqui de novo A gente precisa Conversar com o Bernardo Vamos conversar aqui O Bernardo Tomou essa bebidinha Mas ele tá sendo Combatendo resfriado Tá todo mundo combatendo resfriado Tá, ó Aqui ela já saiu As pereba Então vamos pedir Pra conversar Com o Bernardo Não, discutir interesses Não, eu não posso fazer isso Pelo amor de Deus Perguntar sobre o dia Vamos ser bem a menos Perguntar sobre o dia Volta aqui, Ana Perguntar sobre o dia Perguntar sobre o dia Vamos alegrar o dia Elogio sincero Meu Deus O negócio tá difícil É, vamos O que eu posso fazer aqui, meu Deus Discutir interesses Ou não posso fazer isso Revelar invenção brilhante Fazer piadas sobre políticos A Melina tá tentando se curar Ó, aqui, ó Combatendo resfriado Ela tá meio mal Encontro desajeitado Com a Taylor Não deu certo E aqui, Bernardo Meu Deus Deu uma invenção brilhante Tá Perguntar sobre o dia De novo Vamos oferecer Uma rosa para Bernardo Pra ver o que vai acontecer A Kylie Onde é que ela tá? A Kylie tá Juntando comidas Estragadas Ok O cachorro quente E lá saiu Nosso robozinho Pra limpar a casa Também Legal E vamos ver, Ana Ok Vamos encerrar o episódio Com uma reconcilização Meu Deus O céu Bernardo já se derreteu Ou não Não sabemos Ana, por que você tá indo embora? Ver o que tá acontecendo? Não, volta aqui A gente tem que fazer A gente tem que ter uma conversa profunda Com Bernardo A gente precisa Fazer uma amizade E A Ana quer fazer o baúba na moita E ela quer Gritar com o Bernardo Não, né Não vamos fazer isso O que ela quer fazer Dar uma festa Bernardo quer cozinhar Tá, tudo bem Onde é que eles estão indo? Não sei Ter uma conversa profunda Acho que era isso Vamos ligar todas as luzes Fazer uma piada paqueradora Vamos ver se vai rolar Ela tá querendo confessar atração Dar conselho de relacionamento Pose sensual Elogiar aparência Meu Deus do céu O que mais? Alegrar o dia Acho que pode rolar Piada autodepreciativa Porque ele tá com vergonha E ele quer conhecer ela Não sei se vai rolar, hein Acho que ele tá com vergonha E ele não gostou É isso? Ele não gostou Ela tá envergonhada Nada deu certo, minha gente Então o que a gente vai fazer? Bater papo Conhecer E O que ele tá fazendo? Contar piada É isso que a gente pode fazer aqui Vamos Fazer outra piada aqui Vamos Discutir técnicas de ginástica Os dois envergonhados Não deu certo Taylor e Merina também Não deu certo O único que deu certo Foi Kylie e Pedro Henrique Foi o único que foi pra frente ali Meu Deus Olha a Kylie de novo Toda perebenta Tá todo mundo perebento nessa casa Eu vou pedir pra Kylie Tomar um suco de laranja também Meu Deus A pia quebrou Tomar um suco de laranja Abrir? Não Comer refeição rápida Suco de laranja Eu preciso que todo mundo tome um suquinho de laranja Porque não tá rolando Comer refeição rápida Suco de laranja A Taylor também A Taylor também Eu vou pedir pra ela Tomar o suco de laranja Aqui da geladeira Eu vou fazer isso com todo mundo Minha gente E hoje O monstro É esse Tá? O Bernardo e a Taylor Eles se vestiram De hot dog E foi isso aí E eu vejo vocês no próximo episódio Onde teremos já o paredão Da semana É Vamos ver Em quem que a Em quem que a Ana vai votar Né? Que a gente Não sei Eu tentei ele Resolver Tentei resolver Com o Bernardo Mas a situação deles Não tá muito boa Então Vamos ver Eu tô tentando botar Suco de laranja Pra todo mundo, tá? Botar aqui Mais suco de laranja também E é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de dar aquele curtir A gente se vê no próximo Um beijo Tchau